Ora muito boa noite senhoras e senhores e bem-vindos ao segundo dia da primeira jornada da 2ª Divisão. Isto é muita palavra da LPLOL 2017. Desta vez a série vai ser entre os DOCS, OPI e os FORDOINB, conhecidos anteriormente como os Money Talks, que se qualificaram dos qualificadores e eventualmente dos relegations. Eu sou o AC e comigo hoje tenho o estagiário, Ash Fox. Como é que estás amigo? Tudo bem amigo, espero que seja um bom jogo e que o pessoal curta as minhas análises. Pronto, já começas mal. Pronto, pronto. Sendo assim, temos então aqui o horário dos jogos que vão decorrer ao longo desta semana. Isto ainda é a primeira jornada, relembro. A jornada está dividida ao longo de 3 dias, amanhã será o último dia. Tivemos White Dragons ontem contra os Hexagon. Hexagon com jogos fenomenais, um macro excelente. Versus White Dragons levaram 2 a 0 limpo. Hoje temos os OPI, DOCS OPI aliás, contra os FORDOINB. E amanhã teremos então os XD World Domination contra os TRILPRAIA. Portanto, para já, OPI contra FORDOINB. Hexagon encontram-se em primeiro com 3 pontos, como seria de esperar. Os FORDOIDB e os OPI vão procurar não perder esta distância do líder, que neste momento é os Hexagon. Têm a prioridade de ter o primeiro jogo. Mas veremos então, à medida que se vai dizer como é que os White Dragons estão em segundo lugar e não em último, como não ser uma derrota. Não interessa. É isto, amigos, é isto. Ele foi logo comprado. Com o jogo também não há muita alteração ainda na tabela. Ainda é a primeira jornada, portanto, ainda tudo pode acontecer. Ainda podemos ver mais equipas em primeiro lugar empatadas com os Hexagon. Como também podemos ver qualquer tipo de empatros que são BO2. E com BO2 podem sacar 1 ponto, como podem sacar nenhum ponto se perderem. Portanto, tanto os OPI como os FORDOIDB estão neste momento prontos. Enquanto nos dirigimos para o Champions Select deste primeiro jogo, OPI está no lado azul. Sim, OPI vão então ter o primeiro ban e eventualmente também o pick. Portanto, Ivern a ser logo retirado. Ok. Como tu tinhas dito, o meta português... Galio! Vamos lá! O meta português favorece muito o Ivern. Galio tem sido bastante jogado. Ainda agora estava a ver um jogo do MSI em que um galio dos Gigabyte Assassin estava completamente a destruir os Flash Wolves. OPI ou TANK? Eu creio que fosse TANK. Ele era top laner e eventualmente os ultimates dele destruíam. E além disso ele é meio counter contra o Shen, mais ou menos. Não sei bem se é counter ou se é só o match-up. Não, sim. São match-ups sólidos contra qualquer tipo de AP cancer no top. Seja Rumble, seja Swain, qualquer tipo de magic damage dealer. E é bom porque sempre que o Shen faz um taunt, é a altura ideal para ele fazer um ultimate para cima da pessoa que levou um taunt. Entretanto, Elise, excelente jungler de early game, early mid. Lulu, pronto, já sabe, não há muito a dizer. Orianna, ser retirado também dos... Orianna já parece um mundo mais focado. Sim, sim, isso sem dúvida já será mais para o mid laner dos Forduin. E o Graves também é relativamente standard. Sim, o Graves é stable, mas o primeiro pick dos OPI foi imediatamente à área da Arcaneia. que para lá está, main champion passou e ela é muito, muito dominante com aquele champion. Segunda rotação dos Forduin vai ser de Karma e de Shen. Exatamente, portanto, parece que eles vão fazer algum... Uma comp mais para proteger o ADC deles, da parte dos Forduin B com aquele Shen usando o Stand United. e agora os OPI vão então picar o trash e aquela que é o último pick. Ash está aberta... Hmm... Kha'Zix a ser... Kha'Zix a ser alocado. Ok. Vão deixar os ADCs para a segunda ronda, possivelmente. Para a segunda relação. Portanto, os Forduin ainda têm que opção? Podem escolher imediatamente o jungler também. Tem muitas opções abertas para junglers viáveis neste momento. Ou então eles podem já optar por colocar um ADC mais prioritário? Sim, eu... Visto que eles já têm o jungler do outro lado, eu acho que eles deveriam então focar-se num ADC para não terem depois... E lá está a Caitlyn a ser aplicada, um safe pick. Eles vão ter então muito pouco na... Na botlane. Na botlane. Com a Karma, Caitlyn são muito lane bullies. Portanto, à partida... Eu... Eu ainda não vi bem... O pique de... Da ADC que os Opai vão fazer, obviamente. Mas... À partida eles vão estar em maus lençóis. Pelo menos early game. E depois... Logo se vê. E ainda por cima tem o Stand United do Shen. Para ainda ser pior. Ash e Lucien banidos por portas fora do ADB. Portanto, deixa o Vados relativamente aberto para os Opai. Caso eles queiram pegar nele... É uma opção. É o único... É o... Eu não vou fazer o único, obviamente. Sim, sim, sim. É dos mais... Assim, os três prioritários são o Lucien, Ash e o Varus. Atualmente, a Caitlyn é sempre um safe pick. Independentemente em que meta é que estamos. Portanto... Foi... Optaram... O... A Annie já parece-me um ban mais... Mais focado, certo? Sim, muito focado. Porque eles ainda não têm... Eles ainda não têm mid lane ainda. Mas... Ao banir a Annie, repara o que é que deixaram aberto. Uma Sindra a ser aplicada para... Well... Para Garcia. Well... I mean, claro, banir a Annie em vez da Sindra é sempre uma... É sempre uma opção, acho eu. Não sei. Infelizmente, eu não... Eu não... Eu não... Os jogadores o suficiente para saber se a Annie é mesmo... Um... Um... Um champion que eles usam muito. É sim, a Annie é problemática. Mas será que é sempre a problemática que garante um ban? Eis a questão. Oh! Também passou a Fiora. Oh, Fiora. Deve-se danse. Está muito forte neste momento. Portanto, não consegue destruir... A parte dos top laners. E o Shen... Eu acho que seja skill match. Apesar de que eu diria... Que a Fiora tem algum... Alguma vantagem. Agora, o que eu estou a ver é que... Os Opais não têm... Absolutamente nenhum tanque. Portanto, eu não sei. Até que ponto é que esta... Com o que se vai dar bem... Os Opais, portanto, tirando... Tem o trash. Amém. Tem o trash. Costuma chegá-lo. Mas lá está. O VAR ficou em aberto. Vai ser mesmo apanhado pelos Opais. Fiora no top contra o Shen... Lá está. Fiora contra tanques. Ela... Ela dá true damage. É. O passivo dela... O passivo dela com as vitals dá true damage. Ela... Está-se relativamente bem. Espera, espera. O que? Perdão. O que é que eu perdi aqui? Shen... What? Humble... Humble jungle. Explica-me. Explica-me. Humble jungle? Humble... Humble... Jungle... Eu já vi isto a ser jogado. Mas não... Eu não diria que é necessariamente... Super OP. Apesar de que... Sabes que... Sabes que o... Ultimate dele é... Sempre um... Um grande perigo. Portanto, eu quero levar... Principalmente se eu for a botlane. Ele consegue apanhar aquilo em duas... Em dois targets de uma só vez. Humble jungle! Mas lá está. É um pico um bocado... Um bocado estranho. Mas eu já vi isso a ser jogado. Para todos os efeitos. Só que é mais coisa de solo que eu. Portanto... Não sei até que ponto é que numa team... Eu... Não me recordo de ver os Manitalks a jogar com o Souls 4B. Mas... Do que me recordo dos jogos que eu já vi dentro dos qualificadores dentro dos Relegation. Eu tenho quase a certeza que não vi nenhum rumble na jungle. Ou um Shen. Porque Shen também não é mau na jungle. É assim. É isso que eu estava a pensar. Existe a possibilidade de ser o Shen. Mas... Entre os dois... O Shen é muito pior na jungle. Bem... Não sei. Não obrigatoriamente. Não sei que algo tenha mudado. E mudou. Não mudou. Há uns dois ou três patches atrás. O Shen faz extra damage a monstros. Sim, é verdade. Portanto... É uma opção. Mas eu creio que vai ser mesmo rumble na jungle. Mas... Assim... Eu... Apesar do Shen ter sido alterado. Eu mesmo assim... Ainda não vi nenhum na jungle. Portanto eu calculo que não seja algo assim... Super, super... Beneficial. Digamos assim. Humble eu já vi. Mas... Também não acho que seja assim... Nada fenomenal. Mas pronto. Eles lá tem uma team com... Muito pouco... O... Humble é sempre um perigo. Com o Equalizer. Ah... Como eu já disse. Principalmente se ele for à botlane. Ele consegue dar em dois targets. Isso é muito, muito... Ah... Perigoso. E o Shen consegue-se juntar também à fight. Muito facilmente com o Stand United. Quer seja na Caitlyn ou até no Humble. Caso seja necessário. Se eles entretanto apanharem alguém. Esse Inter basta carregar no R. E... E faz um magic trick. E desaparece o adversário. Principalmente contra a team dos... Opaio que... Como eu disse... Não... Quando eu disse não tem tanque. Obviamente o trash existe. Mas como é um supporter. Não vai ter dinheiro para... Fazer... Para comprar muitos itens de... 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 Resistência. Por outro lado. Eles têm muito peak potential. Com o Charm da área. E o Kha'Zix a saltar logo para cima. Das pessoas. E obviamente o... A Chain of Corruption do Varos. Exatamente. Aguardamos então. Que os jogadores se preparem. Para entrar no jogo. Vamos fazer uma curta, curta pausa. Voltamos já, já, já. Com os primeiros jogos. Entre os DOXA, OPAI. E os FORDA, ONB. Não vão ao lado nenhum. Até já, Malta. Tchau. 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 e fazer comeback, na minha opinião pelo menos. Não, aí é perfeitamente compreensível, mas lá está, vai depender de como se irão resolver as lanes nas fases iniciais do jogo. Vemos aqui uma tentativa de push para chegar primeiro ao nível 2 na botlane do Zopai, mas lá está. É aquela agressividade que eles têm nas lanes, será que eles conseguem transpor isso ao longo do jogo? O Arkane é elevar muito pouco na midlane. Então, top lane, NL por ela, hero para já. Aqui o problema do hero vai ser mesmo a mana. Se o Crazy Mug... Oh, atenção, nível 2 do Insomnio. O Deathsendor tem que acompanhar o skill que estava no arbusto que era ainda MVP neste momento. Ainda em meus anções, quem está a tankar neste momento é o BMC. Mas, quem ficou pior na trade parece-me ter sido mesmo o Insomnio. Sim, eles aqui do lado dos Zopai ficaram um bocadinho pior apesar de que os ports vão se curar quase até ao máximo, mas os dois ADCs vão só ficar mais ou menos a metade com os ports que eles trouxeram. Exato, portanto... E isso vai ser pior para o lado dos Zopai porque no esforço do Wind eles têm muito pouco na botlane com aquela karma a dar inner flames com o mantra. Exato, não é de todo fácil. Especialmente tendo em consideração que ambos os ADCs começaram com Doran's Blade e uma poção em vez de Longsword. Portanto, não ajuda tanto a não sustain imediatos. Pois, isso será algo que eles vão ter que... E isso vai obrigar é que eles tenham que ir à base muito recentemente. Parece que eles já estão até na base deles. Parece que ele vai haver... Um encontro de, menos no Midland, em que ambos os junglers estão presentes. O King Hero vai entrar, a Arcani parece estar numa posição mais benéfica, mas é um massacre que parece que está a ser massacrado. O Garcia quer ir mesmo atrás dele, mas não vai haver sum nas gastos. Massacre vai, é ter que voltar à base. Sim, ali o King Hero fez uma boa jogada em que ele apenas fez zoning da Arcania para ela não conseguir fazer... Portanto, reagir ao counter ganking, enquanto que o Garcia fez então muito, muito dano no Massacre. Portanto, é que eu acho que, a Arcania está com o melhor controle de mana, da sua mana pool, do que o Garcia, que tem andado neste momento, unicamente a tentar zonar Arcani, com a MVP, no entanto, todo é decent, e... A desaparecer ali no ultimo Dix of BMC, ainda manda mais o Inner Fire, continua com o Pauk, apanharam os dois indo por cima, portanto dando bem distribuído por parte do BMC. Eles neste momento estão numa situação muito favorável para o lado dos Farduin, portanto eles podem estar em cima da torre deles, mas o Massacre também está a perceber isso e está lá. Eles estão a perder tal drive, mas não é muito benéfico porque eles não, deve ser, acerta, reporta o Flasco e o Lost Boy, Massacre vai entrar, o Ignite está ativo e o Hill sai fora, Massacre Flasca para a frente. Mais um Void Spike, mais um Auto Attack 40, mas não consegue porque o BMC, com o Shield, consegue dar o movimento speed suficiente para garantir que o Lost Boy saem segurança. Muito boa trapa ali que obrigou o Massacre então a dar uma volta maior e foi suficiente. E forçou o Flasco pelo mesmo Flasco do Massacre. Sim, mas isso foi antes, mas aquela trapa ali obrigou-o a ir à volta, o que fez com que ele não conseguisse depois fazer um Auto. Ok. Não reparei nisso, mas o que também não reparei foi no facto do Karian MVP ter usado ambos os Samanas neste trade, que vai deixar-nos usar de Kareis em pé de igualdade, menos o Insomnium porque também usou o Ignite, portanto BMC ainda tem o seu exócio disponível, não usou nesta fight bem que ele apareça. Sim, portanto, como eu tinha dito antes, esta bottom line está muito destacada na parte do... do esforço do Indy, porque eles têm muito, Lost Boy e BMC, eles têm muito, um Warly Game muito melhor. A não ser que o Trash consiga então aplicar uma Death Sentence, que ele, por enquanto, conseguiu aquele, mas não foi suficiente. Portanto, Fiori na top, Iron, não está a acontecer, oh, deixaram-me acertar. Clans não foi utilizado, quem lá está também é o BMC, mas foi spotado pelo Massacre que vai mesmo atrás dele, mas do King Iron mais uma vez. O Counter Gank é real, ele parece que está em todo o lado que o Massacre está, pelo menos ao pé da mid lane. Sim, eles estão a fazer, tirando aquele que foi a bot, eles estão a fazer quase Mirror Gangs, digamos assim. Exato, isto é mau para o Massacre, porque se o Massacre não conseguir meter estas Pigs Air no early game, é muito, muito complicado para ele ter um scaling decente. Exato, o Rumble escala muito, muito mais do que... Mais ou menos, o Massacre vai ter muita mais dificuldades a matar pessoas no late game do que o Rumble, ou pelo menos a aplicar dano. Nem é tanto de matar pessoas, é mesmo na utilidade que ele consegue proporcionar à equipa, porque lá está. O King Iron sempre tem o Equalizer e o fator Equalizer é muito bom. É um dos melhores, eu não vou dizer um dos melhores Ultimate do jogo, mas sem dúvida. Muito mais influencial. O Kha'Ziggs estava ali. O Kha'Ziggs estava ali. O Kha'Ziggs estava ali. Estou obrigado a sair, porque é um Infernal também. Isto é de apontar que o Infernal é, efetivamente, um dos dragões mais rápidos a serem feitos. Foi feita uma pequena estatística ao nível da LCS e do RMSS. Não estão em erro. E... Oh! Já vamos ver aqui um bocado. Foi apanhado a Dead Center, se não existem Summoners por parte do Lost Bay. E o teleporte a aparecer agora. E o teleporte na backline. É o Hero que vai tentar entrar, mas... A trap foi entida um bocadinho para a frente. Force ou Flash, efetivamente, do BNC. Cuidado é com o tower knife do Hero. O Stead United foi utilizado um grande shill. Cá em cima do Lost Boy garanta a segurança da vida dele. King Hero ainda não tem o Equalizer. Hero, salta para a frente. E vai garantir que o disengage seja feito por parte dos Opais. O Stead United ali aparecer a salvar... O Lost Boy mesmo no último momento, porque ele ia isso certamente. Morrer para a Fiora a fazer o tower knife. A Arca na E, na midline. Contra o Garcia sempre. A levar com aqueles Dark Robs. Oh! Que difícil. Podia ter feito agora o Leon ainda. Ah... Sim, não. O Spirit Rest está disponível, portanto não era benéfico caso não conseguisse eliminar... Porque ele não tem Ignite. O Garcia não tem Ignite. Sim, sim. Eu por acaso estava a ver isso. Sem o Ignite talvez não fosse dano suficiente. Mas podia sem dúvida ter usado pelo menos outro Warp. Caso tivesse fora de Coulomb que eu não sei se... Eu só queria confirmar o time-stamp com o nosso cameraman. Eu tenho certeza que estamos na mesma página. É, é neste. Ok, portanto o nosso cameraman está um bocadinho mais à frente que eu. Pelo que... Upsa dais isso. Vou tentar atualizar. Entretanto, prossegue. 901, 902. Estou até aqui o Massacre. O Kha'Zix. Vai ser ali a apanhar. Mas... Deu logo aquele saltinho na praspa. Mas repara no Collapse por parte das Ford Unis imediatamente na posição do Massacre. Isto é muito perigoso para o Parcanei que não sabe onde é que está o King Hero e ele aparece. Ah, no Collapse. Força o Speed Rest da Arcanei. Sim, Garcia levou ali com o Char, mas instantaneamente usou o Collapse, portanto conseguiu sair daquela má posição. Porque eu acho que ela ia completamente desaparecer ali se não eu não utilizasse o Collapse se ficasse no Char. Agora estamos a ver a botlane, neste momento está a puxar muito para o lado... E repara na diferença de CS na botlane, principalmente. Vemos o coreano MVP com uma vantagem de 10 minions sobre o Lost Boy. O que é significativo aos 9 minions do jogo. Mas o mesmo podemos encontrar na midlane, em que o Garcia está com uma ligeira vantagem sobre a Arcanei. Sim, 15 minions é mais ou menos... Se não estou em erro, à volta de 300 gols. Portanto é quase um kill. Portanto, ele certamente está mais forte neste momento. Só se ele já gastou o dinheiro ou não. Eu vi bem. Mas em termos de status... Eu vi bem. Eu vi bem. O Massacre ficou com o arcanha. E o Garcia tem um blow-up, portanto... Oh não! Portanto, a Arcanei nos próximos minutos vai ter alguns problemas. Vai ter que conservar bastante bem a mana pool dela. E o Final Dragon é o primeiro dragão a ser lançado no mapa, como já tinhas referido. E eu estava também a referir, mas entretanto perdi o pensamento. O dragão do Infernal Dragon é o dragão com a média mais curta, com a longevidade mais curta, vá. E sobrevive menos tempo. Exato. Normalmente, como primeiro dragão, costuma ser executado à volta dos 10 minutos e 40 segundos, enquanto os outros dragões estão à volta dos 12 minutos. Portanto, em média, é um objetivo muito, muito importante em que a maior parte das equipas opta por prioritizá-lo acima dos outros. É sem dúvida o mais influente, dá 8% de AD e 8% de AP. No início do jogo não é necessariamente muito forte, mas acaba por ser forte dentro de algum tempo. Portanto, temos agora então uma pausa. Exatamente, mas repara, por falar em Final Dragon, 11 minutos e 11 segundos, não sei se alguém apostou no tito ao bolo no primeiro dragão, mas foi executado pelos OPI. Portanto, 8% de bónus AD e AP já está nas bolsas dos Docs OPI. A botlane dos OPI puxou muito a torre, de modo que eles não conseguiram responder então ao Humble a fazer o dragão, apesar de que eles até tinham alguma visão à volta ali do Dragon Pit, mas simplesmente não conseguiram, estavam zone-out demasiado para a torre deles para fazer alguma coisa. Entretanto, olhando aqui um bocado para as estatísticas, vemos que a Syndra tem quase... É muita vantagem. Não só o blue buff, como tu há pouco tinhas dito que a Arcaneia não tem o blue dela, que eu calculo que tenha sido um erro, porque o Kha'Zix não é necessariamente... O Kha'Zix não é necessariamente mana-hungry, portanto, foi só uma falha ali de coordenação. Mas repara na vantagem de CS que o Garcia tem sobre a Arcaneia. Aliás, ele está com uma vantagem tão grande que forçou mesmo a Arcaneia a optar por Mercury Threads em vez de Suster's Shoes. Portanto, uma build mais sensiva para evitar estragos maiores a longo prazo contra o Garcia. Isto, infelizmente, vai fazer com que ela não consiga fazer tanto homing, porque ela não tem muito dano. Portanto, ela quer ter aquela mobilidade com as botas para tentar evitar os scatter damage stunts. Mas, tirando isso, ela não oferece muito dano, neste momento, ainda à equipa. O que, sem dúvida, é mau, porque o power spike da área, sem dúvida, no mid-game. E estamos a aproximar do mid-game muito brevemente, portanto. Portanto, 11 minutos de jogo, estamos indo no early game. Quando passamos para a volta dos 15 minutos, já passamos, então, para a transição para o mid-game. Já é uma fase do jogo relativamente importante para os opais, especialmente. Porque é aqui que se vai ver, efetivamente, se eles conseguem ou não trazer alguma coisa ao jogo. E ainda não havia uma teamfighter. E ainda não havia até ninguém que foi assassinado ainda. Portanto, o marcador ainda não foi estreado. E temos o Herald para fazer. Portanto, o Herald novo traz umas modificações interessantes em comparação com o Herald antigo. Sem dúvida. Portanto, para o pessoal que está a ver em casa, nós estamos a jogar no patch... Quer dizer, nós não. Sim, sim, sim. Patch 7.9, certo. O pessoal está a jogar no 7.9, que é o patch que já fez aquelas alterações. Não só aos três tanques. Portanto, Sejuani, Zack e Maokai. Introduziu muitos itens. Mudou muitos itens também, como o Guardian Angel e alguns outros. Mas, além disso, outra grande change, principalmente para competitivo, foi então o change do Herald. Neste momento já não dá um buff. Dá sim um item que droga... Dá um buff da mesma. Dá o em power of recall, portanto. Exato. Tecnicamente, sim. Mas o que dá a vantagem de o fazer é eles apanham um item que substitui então o trinket. Durante quatro minutos eles podem então partir esse item e faz chamana então do Herald para que vai para além mais próxima inimiga. Exato. Não só tanca a torre, como além disso dá bastante dano. Bastante dano. Bastante dano. Bastante dano à torre. Acho que seja... A parte mais interessante... Eu penso que seja uns 40% longe da torre, só com uma marcada. A parte mais interessante, exatamente, é que ele vai à cabeçada à torre. Sim, sim. Ele faz bem. O primeiro ataque a cada torre é uma cabeçada e vai mesmo de cabeça à torre. E se não me tom em erro é uma percentagem consoante a vida máxima dele. Portanto, obviamente se ele está com max HP, a primeira torre que ele vai bater vai tirar cerca de 1500 de dano à torre. O que se traduz mais ou menos em metade da vida da torre. Normalmente as torres têm entre 3500 a 4000 de vida. Portanto, é perto de metade, se não mesmo metade, é uns 40% a dizer, que a torre cai. É bastante influencial. Lá está, como eu disse, em solo cube poderemos não ver tanta alteração. As pessoas usam aquilo, ganham uma torre. Ok, parabéns, mas não é necessário. Nem sempre ganham o jogo. Mas em competitivos eu já vi muitos erals a serem usados mais seriamente. Porque as pessoas conseguem então fazer push mais fortes. Por exemplo, neste momento temos o... Oi? Tivemos a linha de desconectar. 5 minutos dentro da pausa. Parece que o Hero acaba mesmo por falecer. Segundo Reza, a informação vai ser um... Vai ser uma pausa prolongada porque o Hero acaba mesmo por ficar sem pensar. Portanto, se houver uma alma queridose que queira... Portanto, se houver uma alma queridose que queira doar um... Um aparelho ao único Hero... Um PC inteiro ao Hero, esteja à vontade. Conseguimos acabar este jogo. Esta série pelo menos. Sim, sim. Dois jogos no mínimo, portanto. Para sair daqui, NC Manage já era bom. Mas pronto, se alguém... Entretanto, top lane também, como seria de esperar, uma vantagem clara do Hero... Sim, é normal. Aquela que falou ser a Rip Hero. Sim, Never Forget 2017 Hero. Ele, então, está com quase 20 CS a head. O que é bastante normal. Lá está. A Fiora é uma grande lane bully. O Rumble não apresenta aquela presença também que ele precisa de respeitar muito, muito. Porque ele aparece e tirando aquele slow mais ou menos fraco dos... Sim. Electric Carpoons. Tirando isso, eu acho que simplesmente o Hero vai para trás e se passa a nada. Mas repara, o King Hero não é o Hero com a matar. Está. É o King Hero. Para já está fazendo um ótimo trabalho. Está formando... Está. Aliás, está com CS superior ao Massacre. Portanto... Ele também tem all the clear. Mas o Massacre também, ele tentou... Nós fomos a ver, o Massacre tentou ser muito mais influenciado. Ele não tem conseguido muitas... Muito sucesso, digamos assim, nos ganks que ele fez. Ele apareceu, mas por norma foi um gank um bocado falhado. Ou então só serviu para mandar as pessoas para lá e não necessariamente para fazer um kill. Mas, entretanto, o King Hero não fez tanta pressão. Ele só apareceu mais para fazer... Para os counterganks e não necessariamente para iniciar ganks. O que é de esperar. E é ótimo. Não, mas é ótimo. Porque repara, ao fazer os counterganks, ele está prevenido que o Massacre consiga algum tipo de picos. O que lhe permitiria um scaling mais saudável. Ao parar estes ganks, não só está a ajudar ele, mas como também está a ajudar aqui. Bem, ele não foi estreado o marcador. E à medida que o jogo vai escalando, o Massacre vai dando de que ele vai sendo mais e mais difícil fazer algum género de picos. Porque existe muito pilo na backline dos fordwin. Sim, sim, sim. E é como estávamos a dizer. Eu acho que late game, eu daria aqui alguma vantagem. Mid e late game, digamos assim. Eu diria alguma vantagem aos fordwin B. Por causa só da Team Combo que eles têm. Portanto, atrasar um bocado o jogo e obrigar o jogo a ir mais para late game. É sem dúvida o que eles estão à procura para conseguir então fazer aqueles equalizers e basicamente ninguém morrer. Portanto, a Caitlyn é muito, muito difícil de agarrar. Principalmente com a Karma a dar-lhe shields. Aquela front line forte. O Garcia, sabem muito bem que se chegarem ao pé do Garcia, muito provavelmente alguém vai explodir. E depois tem sempre o Sean Stand United. Não há muito a fazer. Ele provavelmente nem sequer vai estar na fight. Vai só estar a fazer split push stop. E de repente aparece lá. Hey guys, como é que é? E dá um shield e ninguém morre. Pronto. Mas lá está. Aqui entra o problema da pick comp dos Doxa. Porque Fiora, de uma fase mais avançada do jogo solo, se ainda não conseguir eliminar o Crazy Monkey, vai ser muito mais difícil eliminá-lo à medida que o jogo vai progredindo. Apesar dele ter o fator True Damage. O Crazy Monkey, pronto, lá está. É um tanque. E é uma parede que o Iron simplesmente não irá conseguir partir. E em termos de time fight, se os Doxa conseguirem fazer um bom split push, se calhar até conseguem ter bons resultados no jogo. Mas o Shen já dispõe da Bami e Cinder. E se ele continuar progredindo com o mesmo estilo de build, poderá potencialmente também fazer uma Tiamato que lhe vai ajudar ainda mais no wave clear contra o Hero. O que consequentemente vai parar o split push completamente. E é muito bom para as Fortuny. Sim, no entanto, como eu disse anteriormente, estamos no patch 7.9. E a Sunfire foi então fada para ser um item mais de split push. Ou seja, ele dá menos dano a champions. No entanto, esse dano é muito mais amplificado contra minions. E por isso é que estamos ali a ver já a Bami e Cinder no Ed Crazy Monkey, no Shen, para possivelmente fazer então aquele split push mais forte. Para obrigar então a Fiora a ter que fazer outra... A ter que lidar com o split push dele. Porque como sabemos, o Shen adora fazer split push por causa do TP e do Stand United. Ele consegue fazer split push e mesmo assim estar presente na equipa. Tecnicamente. É o problema da ver o fator Shen. Normalmente os meus juros sendo banido, inclusive. Mas esta vez acabei-me por passar. E passou para as mãos do Crazy Monkey que, lá está, tem essa presença global. E podemos ver alguns títulos a passar também no stream. Sim. Estou com um bocadinho de delay, mas... Tito a bola. É, eu reparei. O Chini a fazer chineses. O Ivo Moraes a mandar tweets deste momento a Tito a bola. Para ninguém. Portanto... Alguém apostou numa pausa prolongada. Ganharam. Boa. Parabéns. Parabéns. Ninguém adivinharia que iremos ter uma pausa. Portanto, olha, estão de poder mandar tweets. Não sei porque eu não vou conseguir ver os tweets, mas... Estou de certeza que o Chini vai passar os tweets e vocês podem fazer alguma coisa com isso. Não sei. Mas... Por que é que me perguntas tu isto? Estamos aqui... Para quem está confuso, estamos aqui a ter uma interação... Agora... Ok. Então vamos fazer uma curta pausa enquanto que o jogador se prepara ou não. Mas voltaremos dentro de breve. Entretanto, apreciem mais uma vez o vídeo dos docs. Espero que gostem porque vamos ver diversas vezes. Então... É isso aí? É isso aí? É isso aí? Emprote. опotivismo. Emprote. Em wearing. Se inscreva no canal. 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 É daquelas coisas que uma pessoa quanto mais vê mais promenores apanha e torna-se melhor por cada vez que passa. Eu, cada vez que vejo aquele vídeo, vejo mais jogadores a pescarem-me o olho. E, portanto, a partir daí já não sei o que é isso. O close-up no Scoot é sempre mágico. Portanto, ainda vamos passar mais uma vez. O pessoal está por aqui no chat. É a última vez antes de o que irão voltar. Portanto, em honra ao chat que pede... Exato, aí voltamos ao Twitch, aqui vai mais uma vez o vídeo. Aproveitem que este vídeo só vai passar mais o irão ver na vida. Sim, tirando... O JC supostamente também aparece no vídeo, atenção. Mas ele joga hoje? Não, estás a confundir com o Jones. Eu sei, eu sei. Melhor Scoot. Uau! Este vídeo está cada vez melhor. Cada vez que o vejo... Ouça. Qualidade. Entretanto, 13 minutos restam na pausa. Iroo voltou finalmente aos 13 minutos no countdown. Já passaram, entretanto, 17 minutos de pausa. Iroo finalmente voltou. Ainda tem 13 minutos para aproveitar. Aquele vídeo tem para aí uns 20 segundos. Portanto, se quiserem, a gente ainda consegue passar. Sim, enquanto ele volta ou não volta. Enquanto está a fazer connect. Ainda dá para transformar mais uma vez. Mas não vai acontecer para já. Porque não sabemos exatamente quanto é que o Iroo vai demorar. Any time now. Bem, senta-se e vamos falar um bocado do... Vamos, o que é que tu achas que vai acontecer no próximo jogo? Já tivemos o dragão feito. O primeiro dragão foi o Infernal. Não é possível vermos agora qual é que é o próximo dragão. Porque é que o Master Locked. Mas mesmo assim, o que é que tu achas que vai acontecer no próximo jogo? Para já, com o que tens estado a ver? Arcania vai passar com a Arya? Como eu disse, eu dou vantagem aqui um bocado aos fordoinds. Só por causa da team comp deles. Mas, eu acho que a wind condition dos OP é então arranjar um pique. Queiro seja com a Arcania Charm. Ou então com o Imodium Death Sentence. Portanto, se eles conseguirem fazer isso, à partida eles têm tanto dano que vão completamente destruir... O jogador que apanharam e parece que de repente já está... Repara no Prome Norte, nós já tivemos mais tempo de pausa do que tivemos de jogo, entretanto. Mas o suspense sem dúvida foi... Foi muito... Foi, foi, foi um bom build-up. Arcania está lá de errado. E Arcania? É um liso power, bom Exhaust. No entanto, quando entrou o Massacre, posta o Plastro Garcia. O clan está disponível. Mas o foi-plode vai mesmo para as mãos do Massacre. À partida, logo à saída da pausa. Que garante o first blood com o Tester Feer. A Arcania gastou então ali o Exhaust para garantir que não morresse. E acho que foi necessário, porque senão ela ficou muito maltratada. Mas a Massacre não estava ali então pronto para responder e fez bem. Porque fizeram então o first blood para os OP. Exatamente. Portanto, cooldowns bem tricados, boa coordenação como indica o Jungler. Foi o Exhaust utilizado, a Arcania ainda preservou o seu Flash. Espírito de Rush apenas foi utilizado numa Staxon, então ele conseguiu largar dano suficiente para garantir que o Massacre conseguisse terminar o serviço. Entretanto, Lost Boy na botlane com o BMCB está a forçar esta torre. Parece que é mesmo tentar avançar para a force blood. Ah, pensaram. Achavam que estavam... Gostaram daquele vídeo? Achavam que estavam fortes do vídeo, amigos. Vai passar mais uma vez. Agora parece que é o Sean que está a ter alguns problemas. O Ed Crazy Monkey. E pronto, infelizmente, não podemos controlar. Ao menos a culpa não é do mesmo jogador, portanto, pronto, podemos distribuir um bocadinho mais. Bem, parece que vamos ter passado o vídeo outra vez mesmo, não é? Tini? Malta, rola. Rola o vídeo. Drama roll. Ah, se o chat quiser outra vez, ok, metam-o lá o vídeo. Não o vi bem. O Ricardo Fox penso que está a querer o vídeo novamente, portanto. 17 minutos de pausa. Aliás, já vai após 19 minutos de pausa, minuto. 12 minutos de jogo. Já tínhamos acabado hoje, já estávamos a avançar para o próximo. Aliás, se isto fosse um jogo de TSM contra os Gigabyte, assim, já tinham feito uns 3 jogos. Mas... Why? Ah, Gigabyte. Bom amigo. Mas? É. Enfim. Malta, se quiserem fazer uns tweets aqui, estejam à vontade. Parece que temos muito tempo para mostrar as vossas palavras on-stream, portanto estejam à vontade, não tenham vergonha. Olha, uma coisa que eu não reparei, olha para o minimapa, agora olha onde é que está o King Hero. É verdade, parece que está ali a querer fazer um cheeky gank. Ele está neste momento, creio que esteja a farmar os cranks. Pelo menos na minha câmera, ele está mesmo a aproximar-se. Eles estão a vê-lo numa horta ali no arbusto. Não sei se tens a câmera parada no mesmo sítio que caminha, possivelmente não. Não, tenho a câmera parada onde está o stream. Ah, ok. Eu tenho um bocadinho mais atrás e consegue-se ver o arbusto. A botlane, não a equipa toda, estão a vê-lo porque eles têm ali uma horta que eles fizeram mesmo agora. E ele está mesmo em direção a eles. Portanto, à partida vão então utilizar o equalizer. Todos os summoners, todos os summoners da botlane dos doxers, dos opai neste caso, estão disponíveis. Heal, Flash, Flash, Ignite e o equalizer também está disponível. Portanto, pode aqui haver um tower diable se querem mesmo forçar esta primeira torre, os fordowind b. E tem uma boa posição para isso. Porque repara, se tu reparares o Massacre, está mesmo oposto ao King Hero. Não está oposto ao posto, está do outro lado do mapa. Mas, outra coisa, se tem internet está disponível. Sim. E o teleporte do Hero também. Tem. Portanto, eles podem... Eles podem responder com o teleporte, mas à partida alguém ali vai morrer. Temos que nos lembrar também que a Caitlyn tem, então, o ultimate dela. Portanto, mesmo que alguém saia com pouca vida, eles conseguem fazer desengage um bocadinho mais cedo para depois, então, fazer o ultimate. A única maneira de eles não conseguirem fazer aqui um tower diable bem-sucedido é então com um bom teleporte do... 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 do que? Desculpe, do hero. Do hero. Do hero. Não, 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 não. Certo. Mas de qualquer das formas, também existe... Parece que já estamos a fazer um pause. Oi! O Saloon, e aqui estamos nós. Vemos mesmo o King Hero a avançar. Corian VP vai tentar fechar o gap. Saiu, entretanto, ways in a hole. Vai aqui mesmo para cima do Corian, que forte foi o heal. Lost point, a bot lane. Procura alguma coisa, mas é o Hero com teleporte. Garece a primeira kill do Azure, que é aliás, dos botai. E a segunda kill é pegada pelo instante, entretanto. Eu procuro o BMCB. Ele está em após, ele está low, ele não tem mana. O Hero procura a triple, mas não consegue o Garcia. Aparece, entretanto, mas não utiliza o Unleashed Power. Poderia ter garantido uma kill, mas ele está a aguardar para um target mais prioritário. No meio a inventar a Cania. Não me parece que vai ser o seu plano, no entanto. Acho que ele cumpriu ali um erro em não ter utilizado o Unleashed Power. Oi! Procurador, eu consigo! Oh, bom cleanse, bom cleanse. Ok. Ainda tem Unleashed Power. Ah, parece que era. No meio disto tudo ainda tem Unleashed Power. Ela tem, a Arcaneia também tem o Espirito de Resto, mas não sei porque está a jogar um bocadinho defensiva. Quando podia até ir um bocadinho mais agressiva ali e talvez ter um kill. Não, não, não. Eu entenderia caso tivesse com pouca mana, mas a mana pool do Garcia estava completamente cheia. Não, não, não. Não sei, talvez esteja ali com medo de ser, de morrer na trade. É que estava em range para garantir um kill em 2 targets pelo menos. Caso que lhe darei a sua unleashed power. Mas não foi necessário, garantiu apenas um kill sobre o Insomnio. Que fez uma defesa fenomenal. Aliás, a defesa dos docks ao pai foi bastante interessante. Não deixaram que o King Hero utilizasse o Equalizer quando queria usá-lo. Viraram-se imediatamente a ele. Portanto, bem jogado. Ele até usou bem, só que, infelizmente, a Fiora tem muita, muita mobilidade. Portanto, conseguiu manubrar ali um bocadinho aquela teamfight para destruir então o carry dos... Dos fordwins. E pronto. E depois também houve ali um bocado de grid da parte do King Hero para fazer um flash para baixo do top. Quem está a fazer um kill. Oh! Atenção. Conseguiram apanhar o outro play, mas é o King Hero que está na bot side. O Equalizer vai ser bem para cima do Insomnio. O Flash Widthnack não estão disponíveis do lado. Não tem aquele suporte. Vai ser pancar pelo Karina MVP. Boa coordenação. Que garantiram a segurança do seu suporte. Neste momento o Ed Crazy Mac ainda não tinha ali o Stand United. Se não é, eu creio que fosse uma... Um kill para eles. Apesar de que ele tem ainda o teleporte. Portanto, a qualquer momento eles podem fazer uma jogada à volta disso. Podem. Neste momento a Syndra tem pouca mana, portanto não sei até que ponto. A Kalina pode tentar abusar disso, mas não creio que vá ser... Esse é o plano para já. Lá está. Arcani para já que só quer formar para o mid game. Onde é o maior power spike dela. Aliás. Podes ver o respeito que ela tem pelo Garcia. Ao fazer Mark Trash como Premier Rhythm. E vai somente agora avançar para... Para Morella no Mecon. Aos primeiros minutos do jogo. Já tem... Já tem Lost Chapter. E tem o Finish Codex. Está agora procurando mais um Empowerment para finalizar o Morella. Mas para já... Estás já mais finificamente que outra coisa. Estão? Ui... Parece que... Massacre outra vez. Ele tem pouca mana. Utiliza o Heal. Portanto, ganha algum Movement Speed. E uma boa Ninety Call Net. Desvia-se da Death Sentence que podia ser total. Mas em outra situação. E ela... Tinha mesmo muito pouca mana. Portanto, aquele... Foi mesmo o suficiente para fazer o Ninety... Calabernet. Não. Parece que o Rumble está aqui a tentar puxar... Qual que talvez? Não. Está só a passear um bocadinho. Ela só está a formar um bocadinho. Está só a tentar... Ganhar mais um bocadinho de... Mais um bocadinho de jogo. Para conseguir fazer Team Fights. Porque lá está. A equipa dos fora da UNB. É muito à base das Team Fights. Mas para já não está a correr muito bem. Porque eles estão a forçar Fights ou não devem. Não. Mas também ainda não atingiram o power spike da... Da equipa, digamos assim. Portanto, da composição deles. Portanto, apesar de que eles estão agora... A perder um bocadinho em termos de... 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 Fights. Tendo que eles ainda também... Eles não têm o... O direito. Portanto, apesar de o gol estar igual... Para o lado do... Para os dois lados. Os OP têm um bocadinho de vantagem. Porque eles têm... Eles têm o... Ok. Ali está. Tanta pressão. Finalmente conseguiram o valor para a bola da torre. Mas isto não vai ser impunto. Se tem um ataque que utilizar por cima do Lost Boy... Oh! Não vai chegar. Death Sentence. Por cima do Lost. Seguido imediatamente das Corruption Chains. Ou de Chains da Corruption como preferirem. Garantem 2 kills em troca do First Blood Tower. Oh! Iroh! Iroh! Pode estar em apuros. Crazy Monkey consegue o taunt. Mas é para... Pelo... Pelo... Reposso. Iroh! Passa por cima da parede. Crazy Monkey procura o cooldown. Mas prefere flashar tarde e a mais horas. Iroh! Teleporte! Ah! Eu montei o... Oh! Oh! O que? Não! Eu consegui o taunt ainda! Mas... Não! Ok! Iroh! Ok! Crazy Monkey parece que lagou ali um bocadinho. Bem... Sem duvida uma jogada de grande calibre que aconteceu aqui. Ok! Neste... Neste... Interessante. Parece que... Oi! Eu acho que o Garcia não tem mana para... O Garcia... Eu também acho que não tem mana. Não! Não! Isso nota-se pelo facto daquele berrinho estar para ti. Força o flash por cima da parede, Arkane. E vai trás dele. Obrigado! O Garcia... Mais um... Mais um peito de rush. Utiliza... Arkane ficou à espera. O último ataque é suficiente para garantir aquilo sobre o Garcia. O segundo dragão, entretanto... Foi executado pelo Massacre. E é o Mountain. O Mountain do rei tem então mais dano a objetivos. Portanto, isso permite com que eles façam o Baron ou até... Ou até o Reve Terrell, que ainda está disponível durante 2 minutos, se eles quiserem... Forçar isso. Entretanto, temos a dizer que... Não valeu a pena aquela First Blood Tower... Da parte dos Fort Wind B. Que puxaram tanto para aquilo, mas depois, felizmente... Valeu a pena porque eles... O Massacre... Conseguiram todos os kills. Ficaram ainda tão à tona em termos de gold, se parece. Ainda estão muito relevantes. Tem uma descarpação de 400 gold, não é muito. Não é nada, não é muito. Não é muito. Portanto... Mas eles têm dois dragões da parte dos... Dos... Opai. Portanto, eles têm essa vantagem. No entanto, como eu disse, eles têm que acabar o jogo do... Porque se isto vai para late game, eu acho que o Rumble vai ser um perigo. É só de mim. Eu que ingressos está a arder. Ele está a arder, sim. Ele está com... Parece que levou com o Red Buff e nunca mais parou de levar com o Red Buff. Para sempre. Acho que ele está com problemas. Anyway. Claro. O Herald ainda está disponível durante mais um minuto. Estão ali a ver alguns pins. Mas há muita tensão à volta daquele Herald, aliás. O Baron vai fazer spawn dentro de 50 segundos. Dentro de 20 segundos. O Herald vai desaparecer. Oi. A Arcania ficou com o Blue Buff. Ficou no coração. Ok. Desta vez ficou com o Blue Buff. Portanto, não houve aquele... Aquilo é a primeira rotação de Buffs, exatamente. Entretanto, também vemos então... A Bottom Lane... Ambas as Bot Lanes a irem para a top. Que é o normal quando se parte de uma torre. Porque eles participam muito, muito... Vulneráveis a ganks quando já não têm torres. Porque precisam de puxar para o lado do inimigo, digamos assim. Portanto, neste momento as Bot e Top Lane trocaram de ambos os lados. O que significa que eles têm mais... Sim, é uma... Oi. Olá. Revelo King Hero. Estava ali à procura de alma. Uuuuh. Cuidado. Que é que eles pressionaram? Estão começando a doer. Já existe disponível a Blade Up da Ruin King por parte do Karina MVP. Portanto, ele está a atirar um bom Power Strike agora. Cuidado. Carraps Unchained. Acerta no Lost Boy. Força o Flash. Pensou é até a defenda. Mas apanhou a queima roupa. O Lost Boy está unindo. Interessante aparece o Crazy Monkey. Vira a fight para si. E o Lissomium vai mesmo. Cari para o ultimate shot do Lost Boy. Cari MVP. É o próximo da lista. Ele flasha para fora. Mas o Capitante... Arcanion na back lane. Apanha. O Lost Boy pretende consegue o Charm. Mas ele foi o Luchard. E também entrar. Não é no list Power. Mas a ultima da Arcore. Apanha Arcanion em contrapé. E fecham a fight. Os Ford do NB. Enquanto o Hiron na bot lane. Tenta empurrar a inner torre do bot. Consegue mesmo? Aquele teleporte. Não conseguiu. Não conseguiu. Oh não. As torres têm muito mais resistência. Quando não existem minions à volta. Como ele não tinha. Ali o Hiron. Ele contentou. Mas não foi suficiente para então dar dano à torre. Ficou então com uns fenomenais. 20 de HP. Portanto era. É mesmo um alto. Se chegar lá alguém. Se chegar lá alguém. Despejar. Ela cai. Mas lá está. Lembra-se daquilo que eu disse. Do split push. Que o Hiron. Queria idealmente fazer. Pronto. Lá está. Ele conseguiu fazer isso. Levou a primeira torre. E estava quase a levar a cima de todo. Mas. O teleporte do Crazy. O problema é. Repara que o Hiron. Agora vai ter teleporte muito antes do Crazy. Sim. Portanto ali. O Hiron. Não tinha mesmo como fazer teleporte. Portanto não é uma questão de. Não foi uma opção. Digamos assim. Ele simplesmente não conseguiu responder. Portanto. O melhor que temos a fazer em aquela situação. É simplesmente levar o que conseguem. E ele então tentou puxar a maior parte dos minions. E o. Tentou fazer a torre. Não conseguiu. Mas. Foi o suficiente para agora. Aquela torre vai ter. Não vai ter isso. Mas. Atenção. Quem Hiron está numa boa posição para isso. E não existe assim. Muita visão da parte do Zopai. Que garanta. Um split push saudável por parte do Hiron. Sim. Também. Também o foco agora. Do jogo. Vai ser mais para. Top lane. Por causa do. Do Baron. Que entretanto. Já apareceu há 2 minutos atrás. Portanto. Vamos. Vamos. Vamos ter ali. Alguma vision control. De ambos os lados. Para poder ver. Muitas Worts. O ataque está em. Plus Unleashed Power Time. Já está feita. Ex-drink. Intertem do Garcia. Pode estar vulnerável. Deception North. Falha. O retorno para a Arcania. Exaust. Ainda está disponível. E. Já não existe mais. Destaque. No Spirit Rush. O Spirit Rush. Foi um bocado questionável. Porque. Não deu dano. Portanto. Acabou por. Não servir. Bom. No entanto. A parte dos Ferdowin. Oh não. Verdade. O Hero foi apanhar aqui. Em contra pé. E foi. Imediatamente. Iliminado. A Arcania. Não perdoou. Deception. Normal. On point. Esta vez. É mais uma kill. Para os Opai. Que neste momento. Estão atrás. Até. Em termos de golo. É por causa. É por causa. Das torres. Que eles estão. Então. Atrás. Apesar de terem mais kills. Portanto. É. É o que eu disse. Eles. Se conseguirem. Um pico. Com o. Com o. Com o. Com o. Com o. Oh não. Ves. O que eu estava a dizer. De não haver a visão. O. E. No Hero. Depois. Eu consigo. Desmovar a torre. Do Inhibitor. Isto é muito. Muito perigoso. Cuidado. do BMC, grande do outro, fazendo o do BMC, consegue aquilo e está-se a curar, é óbvio só procura o Lost Boy, mas já é tarde demais o Ultimate Shot Garant sobre aquilo, sobre o Iron, mas o inhibitor do bot está vulnerável, neste momento. Eu acho que aqui os OPDs eram um bocado um misplay, porque eles tinham bem uma oportunidade para fazer ali o Baron, visto que havia 4 membros ali do lado do jungle e havia 3 dos fordoínos atrás do Iron, portanto eles podiam muito bem ter feito ali, eu acho que eles conseguiam fazer um CD que era antes dos fordoínos conseguirem responder, mas de qualquer modo eles optaram por levar então a torre do mid. Inferno Drake também está a aparecer em 3 segundos, isso também será um objectivo a percorrer, eles agora têm que ir à base, portanto, espera, ah ok, peço desculpa, estava a ver ali o eu acho que estou habituado ao acesso. É Claude, é Claude. Sim, sim, sim. É um Claude Dragon, portanto, é um Claude, agora é esse, que é o primeiro Dragon, lá está, isto é aquela maldição, estás a ver, ok, ganhamos agora uma pequena vantagem, vocês vão fazer Dragão, bora fazer Dragão! Claude Dragon. Aqui, 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 aqui. E vai ser mesmo um Claude Dragon para os fordoínos B, que vai garantir rotações mais rápidas, vão chegar de uma ponta à outra do mapa 2 segundos mais rápidos. Sim, sim, sem dúvida, poderá fazer uma diferença, não, eu não consigo, não sei. Come on! Entretanto, Baron está disponível, neste momento quem tem controle de visão no Baron mesmo, são os fordoínos B, entretanto, repara o que é que está, a visão que existe em redor do Baron. Não, não são os fordoínos, têm visão no Baron. De modo algum. Portanto, vês mesmo que é controle completo, por parte do seu pai, em redor do Baron, e mesmo no Junk, cuidado é agora o Iroh, apanhado aqui no split push, o dano do Garcia sobre o Iroh, a castigar mais uma vez o split push. Desta vez é com visão, mas desrespeita ali um bocado o poder dos fordoínos B. Sim, o Riposte acho que pode fazer... O Riposte faz muita coisa, mas não faz milagres, infelizmente. Não, ia dizer que podia fazer, bloquear o dano todo do Ultimate do Syndra, só que, o problema é que ele tem que usar isso, ou no Ultimate do Syndra, ou no stun que vem antes, e Tonko e qualquer tipo, portanto, não consegue fazer tudo e eventualmente encontrar com os dois tarnas. Têm 100 médicos disso, só com o Mercury Trust, não é muito fácil lidar com o Garcia neste momento. Porque, repara, a Arcania neste momento tem mais médicos resistentes que o Iroh, ele está full damage. Ainda não fez, curiosamente ainda não fez a Dead Sand, mas já tem a Raven's Hydra, que também levou um buff. Quase tudo, eu não diria quase tudo, mas a maior parte dos itens assim mais pabruza de AD estão um tão mais fortes neste teste. A Arcania vai tentar garantir este blue buff para ele, uma vez o Massacre não comeu o mesmo erro. Oh, que gentleman. Parece que neste momento a Arcania vai ter direito então a blue buff. Vai, mas ela se colocou uma ward que optou por não libertar. Portanto, vai garantir que... aliás, vai permitir que os... Vai permitir que os ford1b mantenham alguma visão sobre a jungle dos opaios. Tantas wards ali da parte dos opaios para... Olha aí? Parece que a karma poderá atar. Procura mesmo o BMCB apanhar ali no contrapé a guardar um bocadinho profundo demais e foi devidamente castigado por os opaios. Isto é aquela maldição dos esportes sem kills. Estão muito juntos. Um scatter do weak não apanhou ninguém mas um bom zoning obriga mesmo os jogadores todos dos opaios a manterem-se juntos. Isto pode ser perigoso porque um scatter do weak nesta posição é muito perigoso. Demasiado juntos até porque se eles voarem o stun acho que vai acertarem todos. Fiora continua a puxar na bot lane o que é muito muito bom para a equipa dela porque mesmo que toda a gente vá lá lidar... Aquilo é um bug? Repara, no minimo eu estava a embastecer a torre mas a torre está down. Não estou a ver isso. Demasiado. A me aparece. Bom bot então. Estava tentando dizer que a Fiora a fazer push bot é muito bom porque mesmo que ninguém pode ir lá sozinho que é o típico split push. E se eles mandarem duas pessoas lá é o suficiente para dar tempo ou já vai fazer então o Baron ou então fazer uma fight 3x4 o que vai ser bom para eles de qualquer modo. Parece que eles estão ali a fazer um chique brilho. Eles sabem que não existe ali a ligação por parte dos... Oh pai. No entanto a Arcania procura a kill sobre o Garcia. E com o Lyser reverta ali alguma porção do lado dos Oh pai. Que os obriga a recuar mas atenção o Dead Center já não existe e com o Lyser que a Rats Unchained é o disengage ideal enquanto permitem que o Weirow faça o split no body. Exato. Portanto como eu estava a dizer eles não eles têm que mandar duas pessoas para lidar com o Weirow. Como não mandaram o Weirow então levou o inhibitor o que vai fazer com botlane agora vai puxar muito muito. E é o suficiente para ganhar então ou puxam top mid ou então fazem o Baron que lhe dá 5 kills em termos de dinheiro e o Baron... E é muito mais preferível fazer o Baron nesta situação. A questão repara, ao abrir o inhibitor do bot vão obrigar os fora do WNB a recuar as suas linhas sensíveis para o bot side do mapa. Enquanto que o top side está quase garantidamente do Zoh pai. Enquanto o WNB não fazer spawn não convém deixar a kill aberto muito tempo. É a melhor jogada para fazer uma jogada para pressão do Baron porque... É a lane completamente oposta do Baron na botlane. Portanto é melhor levar nestas situações. Eles estão então ali já à procura de wards para limpar aquilo para ver se conseguem prepararem o Baron bar. Para já vemos mesmo o FordWinB a continuar e manter pressão de visão sobre o Baron Nash. Portanto é um jogo bastante tático para já. Bem macro por parte dos FordWinB. Estar em boa coordenação e não quererem libertar estes objetivos para o Zoh pai. Que também tem um bom controle de visão sobre aquele rio no top side do mapa. Sim. Portanto o próximo Drake também vai ser outro cloud. Mais um cloud. Vou dizer que não é propriamente um objetivo muito vital para qualquer uma das equipas. Eu não sei se o Shen vai conseguir puxar contra Super Minions de uma maneira muito eficaz. O Shen puxa relativamente lento. É mais por causa da Sunfire do que outra coisa. Ele também já tem te amado. Portanto também auxilia nesse fator. Portanto o Shen não é de todo o Slipoosh ideal. Na minha opinião seria o Rumble, mas lá está o Rumble. Mas ele é necessário na fight. Porque ele não tem... Temos que recordar que este Rumble não é top laner. Por isso ele não tem teleporte. Ele tem mesmo que estar no sítio onde eles querem ter uma fight. Parece que... Hiroko continua lá. Hiroko procura a fight. Mas o Atleto está a sair um bocado mal demais para o Hiroko. O Skeeter do League apanham, mas não apanham com uma bola. Portanto o stun não vai ser aplicado. E o Hiroko vai conseguir fugir com segurança de puxar. E o combo todo em si do mothplay garanta um kill para os Opais que podem efetivamente... Ou para os Opais desculpa. Podem efetivamente garantir que o BearNash seja executado nesta situação. E nem sequer conseguiram matar ali o Hiroko. Portanto ele conseguiu safar-se. Isto foi completamente lucro da parte dos Opais. Eles não perderam nada com aquilo. E até... Então puxaram um bocadinho na... Na Bit Tower. E parece que o top também vai cair. Bom... Boa rotação. Repare, eles rodaram do mid. Puxaram os torres do mid. Forçaram... Forçaram as atenções todas dos fora do INB. Na mid lane. Imediatamente rodaram para o top. Levaram os delitos do top. Abriram pressão. E agora vão avançar para o BearN. Hiroko entretanto já se... Já se curou no Jungle Creeps. Portanto ele já está... Full HP e já está pronto para continuar a puxar. Então... A bottom lane. E já vimos ali alguns Pigs no... No BearN. Da parte OP. Os Opais. Desculpa. Portanto poderemos ver. Aquela... Aquela zona sem duvida precisa de ser controlada para eles. Exatamente. Isto está a ser controlada. Mas repara... Os Forda WND vão querer utilizar primeiro o Cloud Dragon. Sim, sim. E se houver qualquer tipo de informação do lado dos Opais. Os Forda WND estão a fazer o Cloud Dragon. Eles podem imediatamente avançar para o BearN. E é muito perigoso. Cuidado. Grandool foi utilizado. Sobre o Garcia. E ele foi iluminado antes de conseguir concluir o Stand United. Do Crazy Monkey. Ele ir ao estádio. Depois. Ele procura-se no Kill. É encontrado pelo Lost Void. Tiro a tiro. Ele vai queimando. Com o Red Buff. O Lost Void. Aos poucos e poucos vai a lejeira. Procura-se a protaguardar no Orbusto. Repara no BearN. Oh! Oh! Atenção. Dois colais utilizados na botlane dos Forda WND. E o Somnip que tem uma da parede arcanha com aquele de perigo. Que garanta aquilo no King Hero. E o BearN está a ser educado pelo Lost Void. O Iroh conseguiu sair daquilo. E como eu tinha dito anteriormente. Eles puseram muitos recursos atrás do Iroh. E nem sequer o conseguiram matar. Que foi a parte mais... Eu não vou dizer que é a parte pior. Mas que magoa mais. Porque eles nem sequer conseguiram pular pessoas atrás dele a matá-lo. E foi o suficiente para a equipa deles então fazer o BearN. Portanto agora eles vão conseguir puxar. Para... Para as torres do meio possivelmente. E então começar a partir os inhibitors. Exatamente. Portanto o primeiro inhibitor já caiu. Aliás. Voltou agora. O inhibitor que já tinha que ir anteriormente por parte dos Forda WNB. É na midlane que os Opais se vão querer concentrar. Mas... A jogada neste momento não é ideal. Porque eles não estão a aproveitar propriamente o Buff to BearN. Sim. Eles sem dúvida precisam de... Começar a utilizá-lo. Ele dura apenas alguns minutos. Portanto. Eles já estão a separar para distribuir o BearN. Pelas 3 Lanes. Uhum. Que é o ideal. Parece... Estão em cima de uma Orbe. Eu não estou livre da visão então estou a fazer o meu trabalho. Mas lá está. Eles enquanto estão na jungle não estão a aproveitar propriamente o BearN. Eu não sei até que ponto é que isso é o ideal. Eu não sei até que ponto é que isso é o ideal. Eu não sei até que ponto é que isso é o ideal. Aí sim na hole utilizado na jungle do... Aliás na sua própria jungle. Neste momento os Forda WN não têm acesso à jungle em seu mundo. Entrando apanhado no scatter do weak. Não vai ter follow up. Porque lá está. Os Forda WNB estão neste momento a fazer um bom trabalho defensivo. Mas os Opais estão à procura das fights na jungle. Não é isto que eles estão a fazer. Não. Não é ideal principalmente quando eles têm o King Hero com um Equalizer. Que funciona muito, muito bem. Oh. Em situações fechadas. Entrando apanhou o Korean MVP. Tem Corruption Chaser. Nem foi necessário utilizar naquela situação. E ainda estão definidos. Ah. E logo a tirar a Arcania numa rampage. Apanha o Otmoy. Procura o Garcia. Scatter. Atleta Power. Não conseguiu eliminar o Korean MVP. Mas o Massacre vai eliminar o Garcia de baixo. bas por no Inhibitor. E se reparar o Lero. No bot side. Não consegue levar um Inhibitor. Vai se juntar à equipa dentro de breve. Vai se juntar agora ao pai. Não sei se quer juntar ao pai. Ele quer mesmo juntar aos Nox. Eu acho que ele querem partidas todas ao Nox. Ele quer ganhar o jogo. Parece que... Nada. O Lero procura mesmo dentro da base. Tanto o Rumble como o Shane, Crazy Man, que o King Hero estão a correr. Porque o Toto-Nex vai cair. Já caiu. Todos os membros dos Opais estão vivos e levam a CINES. O primeiro jogo frente aos Forda WNB. Muito boas jogadas da parte dos OP, eles conseguiram os picos necessários para fechar agora aqui o jogo, mas sem dúvida que as partes mais importantes foi então o Hiro, que apesar de estar desconectado durante 15 minutos, conseguiu então ser muito, muito influente ali na botlane com uma pressão constante que lhes permitiu então ter controle, não só das fights como do bear and buff, que foi o que eles precisavam para fechar o jogo. Os AR tem ali desperdiçado o bear and buff um bocado, não foi problemático porque no final das contas os OPai ganham o primeiro jogo desta BO2, voltamos, vamos fazer um curto intervalo? Portanto, vamos fazer um curtíssimo intervalo, OPai é um jogo fenomenal, os Fortuny também puseram boa luta, mas não conseguiam aguentar da pick-comp dos OPai. Sim, os Fortuny, eu acho que eles tinham team-comp para chegar a late game e ganhar numa teamfight, mas o problema é que nunca houve uma teamfight 5x5, portanto eles nunca conseguiram tirar a poder da sua team-comp, o que fez com que Hiro conseguisse então dominar aquela botlane, dominar o Shen de algum modo, enervou-os de modo a irem todos atrás dele e ganharam o jogo a partir daí. Portanto, vamos fazer então agora sim o curto intervalo, voltamos já já já, para o segundo jogo deste B2, desta vez fora do INB vão estar no Blue Side, OPai, no Red Side, portanto não vão lá de nenhum, voltamos já. Até já.